Olá pessoal! Para quem assiste o telejornal assim como eu, nos últimos dias só se ouve falar da possível terceira guerra mundial. Então vamos entender o que está acontecendo. A protagonista é a Coreia do Norte. Ponto. Faz mais de 70 anos que a Coreia do Norte com a Coreia do Sul tiveram uma pendenga e eles não viram a página. Ficam remoendo. Oh, povo rancoroso! Mas o que isso tem a ver com a terceira guerra mundial? Vamos voltar lá para trás a história. A Coreia era uma só e seguiu o baile e se dividiram após se desentenderem. Os Estados Unidos e o Reino Unido tomaram as dores da Coreia do Sul e a Rússia, a antiga União Soviética e a China se juntaram com a Coreia do Norte. Nessa briga até houve negociação de paz, mas o tratado nunca foi assinado. Nesse momento a situação está tensa por causa dos Estados Unidos e a Rússia. Eles nunca foram melhores amigos, mas com a chegada de Vladimir Putin no governo da Rússia a coisa piorou. Eu sei que o Putin tem cabelo arrumadinho, cara de bom moço, mas não se engane, ele não é flor que se chegue. Um é contra o outro em tudo. O outro exemplo é a guerra na Síria, onde Putin apoia a Baixa-laçada enquanto os Estados Unidos fazem oposição. Continuando, sabemos que a Coreia do Norte fabrica e testa mísseis e armas nucleares, mas nos últimos dias estão fazendo isso todos. O tempo todo. O que chamou de ser os Estados Unidos. Dono de Trump, presidente dos Estados Unidos, foi lá atrás da China pedir ajuda e disse que se eles não ajudarem, resolveria o problema sem eles. A verdade é que a Coreia do Norte está procurando em clínica. Trump, que faz o gênero provocador, tirou uma foto presente da Coreia do Sul e postou nas redes sociais. A Coreia do Norte não curtiu, mas viu. E aí a Reiva tomou conta. Eles estavam fabricando um míssel que atravessasse o Oceano Pacífico. Então decidiu testar. O míssel caiu no mar do Japão. Os japoneses gritaram, que isso mano, tamo aqui de boa, comendo nosso sushi, esperando a hora de hoje. Alguém cês manda essa bomba pra nós? Foi um senhor susto. Soou até alerta de tsunami. Atenção, atenção, procure abrigo seguro. Alerta de tsunami. A Coreia do Norte não queria falar, mas teve que dar explicações. Desculpa aí, não era pra vocês. Tamo testando um míssel que atravesse o Oceano Pacífico. Uou, o Estado Unido ficou sabendo disso. Peraí. Estado Unido aqui. Coreia do Norte aqui. No meio do Oceano Pacífico. Trump ficou intrigado. Eles vão nos atacar, mas como vão saber disso? Ah, mandou um zap? Uma solicitação de amizade no Face? Siga o Instagram? Não, é claro que não. Mandou uma mensagem. A paciência estratégica chegou ao fim. Eu não sou W. Bush e nem Barack Obama. Coreia do Norte bate no mundo peito como quem diz. Vem quente que eu tô fervendo. A Coreia do Norte não se garante, mas tem a China por trás dela. Foi por isso que o Trump foi lábido de perigo. A pergunta que está no ar é, será que a Coreia do Norte será coragem e enviar uma bomba nuclear em Washington? Pensa bem. Ela não vai poder dar o primeiro tarp sem correr. Os Estados Unidos são tipo garoto popular do colégio, cheio de amiguinhos. E a Coreia do Norte tem poucos amigos. E é por isso a temida terceira guerra mundial. Que a Coreia do Norte atacar os Estados Unidos, um monte de país vai entrar nesse rolo. Mas o que se esperar de um país que foi o dia do luto? Um dia inteirinho sem poder rir e falar alto na rua? Um país de 12 milhões de habitantes e 10% servem as forças armadas? A Coreia do Norte já avisou que vai mandar alguns presentinhos aos Estados Unidos. Mas essas serão cenas para um próximo capítulo. Até a próxima, pessoal!